Olá Ulisses e Ulisses, Feliz Natal! Eu sei que não é Natal ainda, mas quero mostrar minha nova foto de perfil de mim com uma toca de Natal. Feliz Natal pra vocês, tenham um ótimo Natal, tenham seus presentes, lembrem o que importa, como celebra o Natal com a família. Então meus presentes. Se vocês gostaram da minha nova foto de perfil comigo, eu com uma toquinha de chapéu, estou tão bonitinho, né? Com a melhor pose do Sonic do filme, estou muito bonitinho, né? Eu agradeço, quem fez essa foto aí de mim com uma toca de Natal foi... Eu dei os créditos pra ele, lembre que os créditos estão na descrição. Os créditos desse cara foram... Quem fez essa foto bonitinha foi... Black! E já mudou a foto na hora? Que coincidência! No outro vídeo que eu falei dos créditos da foto, o outro mudou de foto também. E parece que esse cara também mudou de foto que eu estou gravando. Que coincidência! Eu agradeço a ele por ter feito essa foto. Olha só essa foto. Gente, eu espero que tenham gostado da minha foto de perfil, como... Tipo, mostrando eu com a minha toca de Natal. Gostaram de mim com a minha toca de Natal? Eu não entendo a toca de verdade. Mas, estou mostrando isso porque é Natal! É Natal! É Natal, gente! E eu estou usando essa foto por um... Temporariamente. Porque o Natal já vai passar. Se o Natal já vai passar, eu vou mudar de foto. Gostaram da minha foto de Natal? Gostaram da minha foto.